Olha, a Cisleide morreu após passar cerca de 10 dias internada, com queimaduras por todo o corpo. Os nossos repórteres contam a reportagem. O quarto mais movimentado da casa era o de Cisleide, onde ela dormia com alguns dos sete filhos. As crianças ainda ficam aqui, junto com as coisas que a mãe deixou. Tá o cheirinho dela mesmo ainda, que eu vesti essa aqui. Cisleide Rodrigues da Silva tinha 31 anos e morava com a mãe e os filhos na zona leste de São Paulo. Ela morreu após passar uma semana hospitalizada em decorrência de queimaduras que sofreu pelo corpo. Olha, as crianças, elas tinham muito abalada, muito abalada mesmo, principalmente o mais velho, porque o mais velho tinha tempo que não via a mãe, né? Que ele tava com o pai, então ele veio já nesse acontecido e ele não conseguiu ver a mãe com vida. Então ele tá revoltado assim, ele tá abalado porque ele fala que não conseguiu se despedir da mãe dele com vida. Viu a mãe dele por a última vez no caixão, ele tem 14 anos, então isso mexe muito com o psicólogo das crianças, né? A pequenininha, no dia que ela tava lá, eu coloquei ela no colo, que ela me chama de mãe. Aí ela passava assim, olhava pra mãe dela e falava assim, a mãe tá dormindo. Eu falei, tá dormindo. O João, ele fala que a mãe dele tá lá trabalhando no serviço dele, depois ela vem. Cisleide se apresentava como balconista de uma casa noturna. E eventualmente, em função do horário de trabalho, durante o período da madrugada, dormia duas, às vezes mais noites, na boate. Quando tudo aconteceu, ela estava bem aqui. De acordo com a versão que foi apresentada à polícia, ela teria pegado combustível e ateado ao próprio corpo. A boate ainda estava fechada. Somente algumas funcionárias e José Carlos, que é o dono, estavam lá dentro. Neste áudio, ele relata o que teria acontecido. Eu conversei com ela ainda, quando eu conversava com as meninas. Eu falei, não, você tem que ir pra casa, né? Ela falou, você não me quer aqui? Eu falei, não, cara que eu te quero. Só que você tem que ir pra casa, porque você tem que ver seus filhos. Você não pode ficar internado aqui, direto aqui, e as crianças lá sozinhas. Ah, tá bom, minha mãe não me quer. Minha mãe só quer me ver morta. Você não me quer aqui. Eu mesmo vou dar um jeito. Pega, eu mesmo vou dar um jeito. Aí ela entrou lá pra dentro. Jogou um restinho de quiróxido que sobrou no cabelo. Ela estava de camisola. Aí eu só escutei o grito dela. Ela gritando, amor, me socorre. Amor, me socorre. Fomos até a boate, que estava de portas fechadas. Procuramos José Carlos por telefone, mas o homem que atendeu disse ser um sócio dele. Ele falou que ela ficou com fogo, que eu vou te dar, ficou leis mesmo. Não entendi. Mas foi o válido. E nos informou que José Carlos retornaria à chamada. Mas até agora, não recebemos nenhum contato dele. Além de funcionária, Cisleide era também namorada do dono da boate. Um romance que teve início há aproximadamente dois anos. No período em que ela estava grávida de um outro relacionamento. Precisava se manter, precisava do salário. E a ajuda do dono foi muito bem-vinda. Foi quando ela decidiu o apresentar à família, como patrão e namorado. A primeira impressão que a família teve foi das melhores. Mas pouco tempo depois, os desentendimentos se tornaram frequentes e a violência também. Eu vi ela falar assim, tu quebrou meu seno lá, Zé Carlos? Aí quando a menina para, 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 estava a Fabíola de 18, a Yara, a Ariane, o namorado da Fabíola. Aí quando eu soltei o rosto que eu vi o grito que eu corri, ele já estava pegado na goela dela. Segurava? Segurava, ele apertou, deu um murrão, ficou vermelho. E a senhora falou o que para ele nesse momento? Não, eu só falei para ele assim, que se desse para ele viver, continuasse, se não, cada um do seu lado. Aí ele desceu. E aí ele fez essa ameaça de dar um tiro nela? De dar um tiro nela. Ele falou que para dar um tiro na cabeça dela, não precisava de testemunho não. A irmã passou a desconfiar das marcas que vez ou outra apareciam no corpo de Cisleide. Eu não reclamava, mas assim, a vez ela chegava com o rosto inchado, rosto, aí eu, quer isso? Aí ela falava que caía, né? Ela alegava que caía. Após o incidente dentro da boate, Cisleide foi socorrida pelas colegas que estavam naquele momento e pelo dono do estabelecimento. Foi levada imediatamente para a emergência de um hospital aqui mesmo no bairro, em estado grave. Mas a família dela até então não teve conhecimento de nada. Somente uma semana depois, quando o estado de saúde dela já havia se agravado, é que os parentes tomaram conhecimento do que havia acontecido lá dentro. José Carlos foi pessoalmente à casa da irmã de Cisleide para dar a notícia. Falou, tá tudo bem com a senhora? Eu falei, comigo, graças a Deus, tá. Aí ele respondeu do portão mesmo, porque eu não abri o portão. Ele por lá do fora, eu lá por dentro. Aí ele falou assim, é porque com a sua irmã não tá nada bem. Ele falou assim, que ela falou que não queria ver a minha mãe, porque a minha mãe falou pra ela que queria ver ela morta, então a minha mãe ia ver ela morta. Foi a versão dele, né? Aí eu até falei assim, mas a minha mãe quer ver ela morta por quê? Porque a minha mãe fica cuidando das crianças quando ela sai pra trabalhar. Não tem motivo nenhum da mãe querer ver ela morta. Dona Devacy desconfiou da versão contada pelo namorado da filha. Eu perguntei qual tinha sido o motivo dele ter queimado o braço, ele falou que foi a desgraça da minha filha que foi se queimar e ele foi jogar o cobertor pra apagar o fogo e a ponta voltou e queimou o braço dele. Ele chamou a desgraça? Foi, chamou a minha filha de desgraça. Pois é, que eles ainda estavam namorando. Tavam junto. Ainda estavam namorando, ela tava lá. Olha, a história que ele conta, eu acho uma história assim, uma história estranha. Não tinha ninguém, eu não sei quem foi que socorreu ela, fala ele que foi ele que socorreu. Foi José Carlos quem fez o primeiro registro da ocorrência na delegacia. A família, após a morte, também fez um boletim de ocorrência. E o caso foi considerado morte suspeita. Desconfiada de tudo o que aconteceu, a mãe relembra um dos últimos encontros com o Cisleide ainda no hospital. Ela tava com quem tava acordada, com quem ela tava assim agitada. Aí eu olhei pra ela assim, digo, minha filha, vou embora que eu não aguento pra ele olhar mais não. Quando eu olhei assim pra trás, ela foi assim, com os dedos. Aí pegou na minha mão, apertou, apertou. Eu entendi ela me dar a benção, que ela batia cabelo por lá. Aí eu falei assim, eu não entendo o que a minha filha tá falando, eu não entendo. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Isso aqui, isso acontecido, foi você mesmo que fez com você, com as suas duas mãos? Minha filha, porque se foi, você vai tá sofrendo muito, viu? Aí ela só veio fazer assim, com a cabeça. Aí pronto. Final negativo. Ela falou assim. Entre os parentes, a versão de que Cisleide quis tirar a própria vida, custa a ser aceita. Ela era considerada uma mulher alegre e a responsável pela animação nos encontros em família. Ela era alegre da festa. Ela se divertia, ela, sabe, ela era aquela pessoa muito alegre. Por exemplo, a gente fazia, no final de ano, se ela tivesse, a gente fazia a ceia, fazia um surrasco, ela tava no meio, se divertindo bastante. Ela era se divertindo com todo mundo. Ela era aquela pessoa muito cheia de vida pra fazer isso, né? Se ela não tivesse, quando ela tava... Quando ela não tava, a festa não era a festa. Vocês têm preocupação com essa história? Ah, eu tenho. Eu tenho, assim, porque eu saio pra trabalhar e ele sabe, porque ele sabe tudo da gente, a gente não sabe nada dele. E assim, eu tenho medo, assim, dele vir fazer alguma coisa com essa criança, né? Ou ele, ou qualquer pessoa, não sei. Porque, assim, em nenhum momento a gente tá acusando ele. Já vai entrar, porque... Mas depois a gente não fala que tá acusando ele. Mas é uma coisa que é suspeita, tem que realmente saber o que aconteceu. Se foi ela, mesmo, né? Então, se ela é envolvida.